Oi, gente linda! Gente, tô aqui testando um cenário novo, tá? Pra aproveitar a luz natural deste lugar aqui, pra gente ver se funciona. Se não funcionar, vocês me comentam aqui embaixo, tá? Mas achei que a luz tava bonita, eu vou testar assim mesmo. Mas hoje, gente, tô neste ambiente porque é aqui que eu trabalho. E hoje a gente vai falar de looks plus size de trabalho. E, gente, falar de looks plus size de trabalho é mais difícil do que parece. Por quê? Varia muito do lugar que você trabalha. Então, alguns lugares tem um código de vestimenta mais rígido. Outros lugares tem um código de vestimenta mais flexível. Então, varia muito aí de lugar pra lugar. E aí, nem sempre dá pra gente ajudar assim tão especificamente. Por isso que, em vez de dar aqui várias dicas e regrinhas, eu resolvi trazer cinco perfis que eu acho que são inspiradores pra montar looks pra trabalho. Não quer dizer que só tem um look de trabalho nesses perfis, tá? Mas são perfis de criadoras que mandam muito bem em looks super belíssimos, que funcionam muito pra trabalho. Então, vamos pra esses cinco perfis inspiradores e 30 inspirações de looks pra trabalho. Bora! Vou já começar essa lista do amor. Então, a primeira é a Dani Hoods. Pra mim, tá, Ju, a Dani, ela é o melhor exemplo de mulher gorda executiva que eu já vi, assim. A Dani, além, obviamente, dela ser uma executiva, né? Ela tem uma empresa, a Dani. Então, assim, ela monta looks que parece que ela tá sempre, assim, ó, preparada pra fechar negócio com o CEO de qualquer empresa que seja. Então, Dani Hoods, assim, é uma baita inspiração. E ela consegue, até nos looks mais fashionistas, mostrar que, assim, tem elegância e sofisticação pra mulher gorda, sabe? Então, assim, no perfil dela tem várias inspirações de looks com tênis, até. Mas você olha aquele look com tênis e você pensa, puxa, Dani, eu vou trabalhar assim, sabe? Então, eu separei aqui três inspirações, né? As três primeiras inspirações da Dani. Na primeira, ela tá com esse conjunto, parece um conjunto meio de tricô, assim, com uma camisa por baixo. Então, uma sobreposição, a parte de cima, ela fez de colete e ficou chiquérrimo. A segunda, uma inspiração com tênis, com all-star. Mas ela usou esse vestido bem amplo aí, bem fluido, que não marca nada. Belíssimo, numa cor mais clara. E jogou um blazer por cima. E o terceiro, também, de tênis, ela também fez essa sobreposição com a parte de baixo clara, né? Então, tudo no off-white. Mas aí, ela jogou um blazer estampado por cima. E o blazer, gente, não tem jeito. O blazer sempre dá uma cara de trabalho, uma cara de, assim, sucesso nos negócios. E vamos para as próximas três inspirações da Dani. Que é esse primeiro, que, olha só, é um conjunto da Adidas com a Beyoncé. Então, na verdade, originalmente é uma roupa de uma loja esportiva. Mas que ela colocou ali com um saltinho quadrado, uma blusa lisa por baixo. E ficou chiquérrimo, né? O segundo, eu já acho um pouco mais clássico, né? É de um tecido que parece um pouco linho. Não tenho certeza, porque, né? Não dá para ver direito, assim, pela foto. Mas parece um linho. E aí, ela botou uma camisa, que tem uma manga com um corte mais diferenciado, assim. Não é um corte retão, mas é uma manga bem bonita. Uma camisa chique. E uma calça, também, meio mais solta, assim, né? Não chega a ser uma pantacur, mas é uma calça reta, mais bonita. Usou, também, com salto. De novo, poderia ser uma sapatilha, ou, enfim, uma sandalinha mais baixa e tal. E o terceiro look, para mim, a cara da mulher executiva, obviamente, né? Mas aí, também, pode ser porque ela está no telefone, está no iPad, está ali, tipo, se desdobrando em mil. Mas ela usou um conjunto de malha cinza, que, se você for pensar, é um conjunto que é confortável, né? O conjunto do conforto. Então, você poderia estar em casa, mas ela pegou, colocou um sapato de bico fino, colocou um echarpe ali, um cachecol, e ficou preparadíssima para os negócios. Então, acho que a Dani Hood, gente, eu peguei aqui seis inspirações da Dani, mas o perfil dela é recheado de inspiração. camisas. Ai, a Dani, olha, ela manda muitíssimo bem no look de trabalho e em outras coisas também, porque ela é super fashionista. Vamos para a inspiração dois, que é a Laís Roberta, ou La Robertita. Vou chamar de La Robertita, tá? Que é o perfil dela, para vocês gravarem e seguirem. A Robertita, ela é a personificação da palavra sofisticação. Ela é muito sofisticada. Você vê os looks dela, e aí tem vários clothes super fashionistas, ângulos e posições e fotos belíssimas, mas os looks dela são elegantes, sofisticados, chiques. E quando você está pensando em um look para trabalho, a não ser que você tenha um dress code super rígido, né, que só possa usar o famigerado terninho, mas se você tiver um dress code, assim, um código de vestimenta mais livre, e ainda assim você quiser a pegada chique, a pegada elegante, que impõe, né, se impõe respeito, assim, você pode super se inspirar. A Robertita, ela tem umas inspirações meio modernas, meio minimalistas, mas trouxe aqui essas três referências. A primeira é um look total black. E com certeza, provavelmente, você tem uma roupa parecida aí na sua casa, porque se você já trabalha com terninhos, com certeza você tem um blazer preto. A segunda imagem, embora seja um vestido bem chamativo, por causa da estampa aí, meio animal print, né, eu acho que o que vale ficar desse vestido é o fato de que ele é super elegante, ele tem uma fenda, mas não é uma fenda tão aberta assim, ele tem uma modelagem aqui no ombro, então ele é um vestido que se não tivesse essa estampa, ele seria bem discreto, bem chique, e muito elegante para você ir trabalhar também. Então, achei que ficava, que valia a sugestão, apesar dessa estampa meio chamativa, e se você trabalhar num lugar que o dress code também não é muito rígido, dá até para você usar uma estampa. E o terceiro também entra na mesma pegada aí desse segundo, né, que é um vestido que ele tem ali mangas longas, ele é um vestido um pouco mais curto, na Robertita, mas acho que o que vale é a inspiração, ele é um vestido que se parece muito com uma camisa, então, de repente, uma maxi camisa, um vestido mais amplo, assim, que tenha detalhes, porque eu acho que o interessante a gente reparar é que, às vezes, para sair do básico, você não precisa usar em decote, ou usar em muita pele, ou usar em estampa, às vezes, para sair do básico, você só precisa dar uma ousada na modelagem da peça. E aí, a gente vai para as próximas três referências, que eu amo de paixão, e aí, né, a primeira, eu sei que não é todo mundo que usa chapéu, principalmente no Brasil, que as pessoas olham esquisito quando vê alguém de chapéu, mas eu acho que o look em si, tirando o chapéu, funciona muito para qualquer escritório. É uma calça que ela parece um jeans, né, mas ela é uma calça, acho que de sarja, assim, ou talvez até de tecido plano, gente, não tenho certeza que eu não sei os tecidos, tipo, a olho nu, assim, sabe? Mas ela é uma calça de um tecido diferenciado, sabe? Então, ela não é uma calça jeans básica, e o que fica legal nesse look é justamente a escolha de tons, né? Então, look todo monocromático, looks monocromáticos, normalmente, são muito chiques, são muito elegantes, principalmente se você escolher tons mais sóbrios, como esse beige, né, esse tom de areia, assim, que é muito chique também. E aí, esse segundo look, peguei duas fotos do mesmo look, tá, gente? Por quê? Eu gostaria que vocês reparassem também nos detalhes, sabe? Então, essa calça parece, inclusive, a calça do primeiro ali, né, as duas calças parecem a mesma, mas com uma outra proposta, então, ela já colocou uma blusa de golinha, não sei se é uma blusa de malha ou uma regata, ah, não, é uma blusa de manga longa de golinha, e um blazer no tom areia também. Então, se você for pensar aí, dá pra fazer variações, né, com as peças que você tiver em casa, de repente, se você tiver um blazer, você pode ir variando também as partes de baixo, ou você vai usando a mesma calça e variando as partes de cima. Mas, repara que o cabelo tá arrumado, ela tá com brincão, entendeu? Aí também tem o jeito de usar esse blazer, de repente, em vez de usar nos braços, colocar sobre o ombro. Então, eu acho que também tem uma questão que vocês vão ver, que permeia esse vídeo todo aqui, com todas as inspirações, é que nas fotos não é só o look, é o look e os acessórios, é a composição completa. Então, é brinco, é bolsa, é, às vezes, maquiagem, na maioria das vezes, um cabelo arrumado, já faz toda a diferença. E aí, a gente vai pra nossa terceira inspiração, que é a Débora Fernandes. A Dezinha, gente, também, olha, vesteira nossa no mercado de moda blue size. A Dé, além de criadora de conteúdo, é modelo, estilista, blogueira, faz de um tudo. E também, por falar muito de moda, no seu perfil tem muitas inspirações de looks que você pode usar pra ir trabalhar. E eu separei alguns aqui, que eu acho legal ressaltar, que a Dé, ela usa sempre, até nos looks mais formais e mais sóbrios, ela usa muito de textura e de cor pra dar mais vida e mais alegria aos looks. Então, por exemplo, nessas três primeiras aqui, a primeira é o básico do ano novo ali, né, gente? Brincadeira. Mas, assim, é um look que, óbvio, que na Dé tá em branco, mas você pode pensar aí na sua cabeça pra outras cores, né? Então, um monocromático azul marinho, um monocromático cinza, um monocromático até de uma cor, assim, se o seu ambiente de trabalho for um ambiente mais alegre, expansivo, rola super colocar uma cor num conjunto, por exemplo, e é um look de trabalho de verão. Porque, tirando o blazer, né, o short e a blusa por baixo são de verão. E, ainda assim, você não precisa usar um short curto, você pode usar um short um pouco mais longo, enfim, né? Ou, de repente, até trocar por uma calça, que a gente vai ver mais pra frente quando eu mostrar o da Mel, por exemplo. Mas, não dando spoilers aqui, vamos para a próxima foto, que é essa saia de couro que tá super... De couro não, né, gente? Textura de couro, tá? Porque é tudo couro sintético. Então, essa saia de textura de couro é muito legal porque ela traz um brilho, mas é um brilho no preto. Então, é um brilho discreto pra um ambiente de trabalho. E ela combinou essa saia com uma camisa. A camisa tem um detalhe aqui, né, um torcido aqui na frente. Mas, poderia ser qualquer camisa branca que você já tenha. Ou, enfim, qualquer camisa branca no geral. E ela usou com um chinelinho. E eu não acho que, nesse caso específico, o chinelinho tenha ficado super casual. Eu acho que o chinelinho, apesar de ser uma chinela, ele fica super legal no look e não tira ali a formalidade do visual, sabe? É um look muito bonito pra ir trabalhar. E o terceiro, acho que entra um pouco mais no básico, exceto pela estampa. Branco e preto é sempre muito elegante, né? É a combinação básica, que eu sempre falo, tá? Na dúvida, vai de branco e preto. E aí, nas próximas três inspirações da Dezinha, entra aquilo lá que eu falei da cor, né? Então, no primeiro, ela não só usou o vermelho, né? Um cardigan vermelho por cima de uma base preta, que é uma combinação coringa. E você pode fazer o tempo inteiro, inclusive, sempre a base preta e só ir mudando a sobreposição ou, de repente, só os acessórios. E a segunda, aí a segunda, ela já investiu na cor, no look inteiro. Então, o conjunto de top e calça. E pra transformar isso pra um ambiente de trabalho, um ambiente mais formal, ela botou a camisa por baixo do top, fazendo essa sobreposição, que também tá super em alta. E a última foto, também é um blazer e uma calça. E no blazer e na calça, tem a cor, né? Mas é uma cor mais suave, mais delicada. Então, trouxe uma claridade pro look. E ela usa uma blusa de tecido plano, também, que é super chique. Então, fica super ornando pra um look de trabalho. E por quarto, nossa quarta inspiração, é Ana Luisa Palhares, a Cinderela de Mentira, que eu sei que muitas de vocês conhecem. Me conta aqui se você também segue Ana Lu. E aí, Ana Lu, ela tem muito conteúdo de moda no Instagram, tem muito conteúdo de moda aqui no YouTube. Então, assim, ela tem look de tudo quanto é tipo. Mas a Ana, assim como eu, ela tem um estilo que é menos corpo, assim, é menos sensual, sabe? É um estilo que eu diria, assim, mais comportado. E é um estilo que eu me identifico muito, porque eu também tenho. E a Ana tem muitas inspirações que dá pra você transferir, transportar aí pro trabalho também. Como ela gosta bastante de cor, se você tiver um ambiente mais permissivo, você pode se inspirar super nas cores. Se você não tiver um ambiente tão permissivo, tenta imaginar os looks aí num preto, num cinza, num bege, enfim, em cores mais neutras pro seu ambiente de trabalho mais formal. Mas peguei três primeiras fotos aqui, essas três primeiras fotos. Acho que é interessante ver, nas três, todas as peças são de tecidos planos. Tecidos planos, gente, é aqueles tecidos que não tem elasticidade, que não é malha, e normalmente tem esse caimento mais soltinho. Então, tecidos planos são tecidos elegantes, e normalmente usados muito em ambientes mais formais. A primeira foto, a Ana tá aí com uma blusa também, que ela tem uma manga meio transparente, assim, um decote V discreto, e uma estampa também bem discreta. E ela combinou, colocou um toque de cor, mas um toque de cor discreto também. E uma sandalinha de tiras, que também ficou super elegante, discreto, fofo, sabe? Esse, pra mim, é um look excelente pra trabalhar em qualquer lugar. O segundo, eu já achei bem chique, assim, bem diretora de empresa, sabe? Quando você quer chegar e ser promovida, saca? Que é uma calça bem ampla, assim, ela até tem um forro e uma certa transparência, mas a transparência não dá pra ver nada, então não fica aquela coisa sensual. A parte de cima, ela é meio peplum, assim, mas não peplum armado, mas ela tem, ela dá uma cinturada e abre caindo sobre o quadril, então é aquela coisa que fica bem elegante, assim, sabe? Fluida, chique, achei chique, gente, chiquérrima. E a terceira, é mais um fashion despojado, assim, mais ainda com aquela pegadinha de escritório, porque tem um blazer, tem a calça, que eu, se não me engano, acho que é uma calça clochar, mas enfim, ela é uma calça cenoura, que ela tem um comprimento mais curto, então já é umas peças mais da moda, dá pra ver que ela tá usando uma camisetinha, e a sandalinha, que eu gostei do primeiro look, que é uma sandalinha super discreta e super fofa pra ir trabalhar. E as próximas três inspirações, também eu gostei muito, e tenho coisas a dizer. Na primeira, achei super legal, eu sei que tem empresas que não deixam botar o braço de fora, né, que muita empresa não gosta que apareça o ombro e braço, então talvez uma blusa, assim, mais fechada, seja mais interessante. Acho que a claridade da calça branca, off-white, é muito legal trazer, porque ela dá uma animada no visual. Também você pode ver que a calça da Ana é de tecido plano, então ela também fica bem soltinha da perna, então não é uma coisa que vai ficar marcando muito, muito justa, muito chamativa, e a sandalinha que eu adorei. E o segundo look, aí eu tenho um detalhe aqui a fazer, por quê? Óbvio que a Ana não está indo pro escritório, né, a Ana é uma fashionista, criadora de conteúdo na internet, na empresa internet, então ela tá usando como fashionista. Se você for pro escritório, talvez o recomendado seja não ficar com a barriguinha de fora, porque dependendo do lugar que você trabalha, pode não ser muito bem visto, e não é porque você é gorda, porque dependendo do lugar que você trabalha, não é muito elegante ir com a barriga de fora, nem se fosse magra. Então, de repente, pensar nesse look aí, mas com uma blusa que fosse mais fechada por baixo. Eu super usaria esse look com uma blusinha por baixo, uma blusinha mais fechada, mas a cor é lindíssima e é chique, sabe? Falo, né, pra vocês, monocromático sempre é muito chique, por mais que seja um rosa orquídea. E por fim, o último look, acho muito legal, porque ela trouxe essa ideia da estampa pra um look casual, discreto, mas que funciona super no ambiente de trabalho também, porque calça também. A calça é uma calça mais soltinha, ela tá com uma blusa branca por baixo, mas é uma blusa lisa ali, né, então que fica super discreta, e o blazer alongado, off-white, por cima, acho que combinou super, e eu não vejo problemas em usar em um ambiente de trabalho. De repente, se você não gostar da ideia da estampa xadrez pro ambiente de trabalho, você possa pensar numa estampa, de repente, de listra, ou de bolinhas, não sei, uma coisa mais discreta, mas a ideia em si é legal, então usar uma peça estampada mais soltinha do corpo, com um blazer alongado, liso, fica lindo. E aí, a gente vai pra nossa última inspiração de looks de trabalho aqui, que é a Mel Soares, a Robinha Relaxa e Fofa. A Mel, gente, maravilhosa. A Mel é uma das minhas maiores inspirações fashion. Assim, eu tenho algumas meninas, eu vou até fazer esse vídeo aqui, tá? Tem algumas meninas que eu sempre vejo as fotos e eu penso, ai meu Deus, eu quero isso, ai meu Deus, eu queria me vestir assim. E a Mel é uma delas, eu amo o estilo da Mel, os looks, eu acho que ela compõe as coisas muito bem, ela tem muito bom gosto. E a Mel, apesar de usar bastante cor nos looks, sabe? Ela sempre tá muito colorida, o que eu acho lindo, pessoalmente, amo. Então a Mel, além dela usar essas cores e ter muitos looks fashionistas, ela também tem muitas inspirações de looks mais sérios, mais formais, mais mulheres de negócio, porque a Mel também é uma mulher de negócios, não é mesmo? Então eu peguei algumas inspirações da Mel aqui, vamos começar. O primeiro, não sei se vocês repararam, mas é igual o da Cinderela de Mentira, que a Cinderela tá usando no verde, a Mel tá usando nesse laranja e as duas ficaram lindíssimas e o conceito é o mesmo, né? Aquela roupa fluida, bela, solta do corpo, que tem ali um caimento, é aquela cara de mulher que quer ser promovida, entendeu? Quer ser promovida, quer ser dona da empresa, quer ser CEO, presidente, enfim, maravilhosa. Eu achei chiquérrimo essa roupa, inclusive acho chiquérrimo essa roupa até pra uma festa, tá? A próxima já é, entra também meio que parecido naquele conceito que eu falei da Ana Lu, que é a parte de baixo combinando com o terninho e um top cropped. Tanto no caso da Ana quanto no caso da Mel, eu substituiria o top por uma blusa um pouco mais fechada, uma coisa um pouco mais discreta no sentido de escritório, de trabalho. E aí a gente vai pro próximo, então, né? Que é uma calça, repara nas duas fotos aí lado a lado, a calça azul, ela tem um corte, a calça rosa tem outro corte. Então, é o que eu falo daquilo, às vezes você pode investir no clássico, né? No terninho, tá calça e blazer, mas pensar no corte dessas peças. Então, de repente, usar uma calça flare, que é essa calça meio boca de sino, que a barra abre, fica belíssimo, com o blazer, ou de repente pensar numa calça cenoura, numa calça clochar, um pouco mais curta. Então, ir variando aí os cortes das calças funciona bastante. Olha, gente, agora que eu vi que dá pra ver, ó, ali no fundo aqui, ó, perida, dá pra ver meu reflexo, talvez eu não tenha sido um bom lugar pra gravar, gente. Será que incomoda vocês eu ficar dançando aqui e aparecendo no fundo? Enfim, vamos para as últimas três inspirações, então? São as fotos da Mel também, e aí ela vem com esse conjunto preto, que aí eu acho que esse é o básico do básico do básico do look de trabalho, né? Que é uma calça reta, tecido plano, um blazer preto, um cinto e uma blusa preta. Essa blusa da Mel também é um top, mas, né, naquela ideia de trocar por uma blusa básica. Na segunda foto tem o básico do básico, só que na versão estampada, olha que legal, né? A calça até tem ali, né, um elastiquinho na perna, fazendo um corte mais jogger pra calça, mas olha que legal também, compara as duas, sabe? Você consegue variar esse look de escritório com uma estampa, uma cor. E por fim, acho que é o meu look favorito deste vídeo aqui, que de fato, acho que é o que eu usaria mesmo se eu trabalhasse no escritório, que aí é uma calça um pouco mais justa, então assim, também depende muito do tamanho da sua bunda, do lugar que você trabalha, aquelas, né? Enfim, mas é uma calça mais justa, que ela tem um corte que cai por cima da sandália, é um corte bem chique, assim, de calça, e ela usou uma camisa. Vocês podem ver que ela deu um nozinho na camisa, mas sem deixar a barriga de fora. Então, isso é uma coisa que vocês também podem pensar em, pra variar a camisa social, sem sair do dress code da empresa, e aí, você dá um nó, mas sem deixar a barriga de fora. Você pode até usar com uma regata por baixo, pra não correr nenhum risco, sabe? De ficar com a umbiga no meio do trabalho. E se você reparar, a Mel apostou aí, nesse caso, em acessórios. Então, ela colocou uma bolsinha de vaca e uma sandália neon, mas funcionaria, né, gente? Porque branco e preto funcionam com qualquer coisa, então funcionaria com qualquer bolsa que você tenha e qualquer sapato que você tenha. Enfim, gente, já falei pra um caramba nesse vídeo, mas é isso, gente. Esses foram os cinco perfis de meninas maravilhosas. Não são os únicos, tá, gente? São os cinco que eu selecionei pra trazer pra esse vídeo. De repente, eu posso fazer uma parte dois. Me conta aqui se você gostou, se você tem indicações, inclusive. Me deixa tudo aqui nos comentários. Vou deixar o perfil das meninas na caixinha de descrição pra vocês seguirem. E é isso, gente linda. Me conta aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, o que vocês acharam aqui do novo cenário. Do novo cenário não, né? Do outro lado da casa, no caso. E se esse espelho tá incomodando vocês, aquelas. Tá me incomodando depois que eu vi e eu não consegui mais desver. Enfim, é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos, digam isso no coração e a gente se vê na próxima.